Que Deus te proteja, mana. A você também, Henrique. Vai dar tudo certo. Fique com Deus, Malvina. Vai com Deus também, meu pai. Trate de cuidar muito bem de minha filha, Sr. Leócio. Você podia ter aproveitado a carruagem e ido de vez pra sua casa. A minha casa, agora, é aqui. Sua, minha e de Isaura. Acho que eu mereço uma explicação. A senhora podia ter ido na carruagem do seu pai. Não foi, é porque me aceitou. E vai parar de insistir pra eu me desfazer de Isaura. Mas é mesmo indecente. Seu amor pela escrava é tão cego, é tão violento, que o faz esquecer todas as leis do decoro, da honestidade. Entenda, Malvina. O que eu tenho pra lhe oferecer é uma convivência que podemos tornar amena por interesse mútuo. Esmaga sem piedade o coração da sua pobre esposa só pra obter a satisfação dos seus desejos. Cortei o nó. Se quiser, é assim. Se você tivesse alma, Leôncio, trataria a Isaura como uma irmã. Com licença. Não fica nada bem para uma escrava ouvir a conversa de seus senhores. Fique, Isaura. Estou mandando. Quer me humilhar na frente dela? É isso? Senhor Leôncio, o senhor pode ter conseguido o ordem do juiz, o que for, mas enquanto o comendador estiver vivo, é a ele que devo obediência. com licença, senhora.